Renata tem 18 anos e Lígia, 15. Daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 378? Então, bora pensar um pouquinho aqui, pessoal. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tenho 20 anos, por exemplo, se eu tenho 20 anos, estou com 20 anos. Então, daqui a 5 anos eu vou ter quantos anos? Daqui a 5 anos eu vou fazer 20 mais 5. Então, daqui a 5 anos eu vou ter 25 anos. Então, como eu não sei daqui a quantos anos, eu não sei esse daqui a quantos anos, eu vou chamar esse daqui a quantos anos de x. Portanto, nós vamos ter aqui o seguinte. Olha o que vai acontecer. Você vai ter que 18 mais x, ele quer saber daqui a quantos anos, 18 mais x e 15 mais x. Só que ele quer saber o seguinte, ele quer saber daqui a quantos anos, já colocamos aqui o daqui a quantos anos, 18 mais x e 15 mais x. Ele fala aqui o seguinte, o produto de suas idades será igual a 378. Então, como ele fala o produto aqui, vamos multiplicar isso aqui. 18 mais x vezes 15 mais x. Quanto que isso aqui será igual a 378? O que você precisa entender aqui é que esse mais x aqui, ele representa justamente esse daqui a quantos anos. é como eu falei no início, tem 20 anos. Então, daqui a 5 anos eu vou ter 25 anos, ok? Então, bora resolver isso daqui agora. Vamos fazer aqui, 18 vezes 15, quanto que vai dar? 18 multiplicado por 15. 5 vezes 8, 40, vai 4. Aqui vai dar 9, 8, 1, 0, 17. Vai 1, 2. Então, aqui vai dar 270. Agora, 18 vezes x. 18x mais 15x mais x². Eu já vou pegar logo esse 378 e trazer logo para cá de uma vez. Menos 378. E aqui vamos igualar a zero, tá? Isso aqui é igual a zero. Então, vai ficar x² mais 18x mais 15x, 33x, menos... 378 menos 270, é só fazer 8 menos zero, é igual a 8. 7 menos 7 é igual a zero. 3 menos 2 é igual a 1. 108. Igual a zero. Então, bora utilizar aqui delta, né? Vai ficar que delta é igual a b², b é 33, 33² menos 4, vezes o a, vezes o c, menos 108. Delta vai ser igual a 33 vezes 33, que vai dar 9, 9, 9, 9, 9, 18, 10. 10. 1089. Trabalhando os sinais aqui, vai dar positivo. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 0, 0. Baixo 3 aqui. 4 vezes 1, 4. 1089 mais 432. Aqui vai dar 11, 12, 5 e 1. chegamos que delta é igual a 1.521. Queremos a raiz quadrada de delta. Então, a raiz quadrada de 1.521 será um número que estará entre 30 e 40. Como que eu sei isso aqui? Porque 1.521 vai ser, preste atenção, 30 vezes 30, 900. 40 vezes 40, 1.600. Então, é um número que está entre 30 e 40. Esse número pode ser 31, porque é um número que termina em 1, 1.521. E você fazendo 31 vezes 31 vai dar um número que termina em 1. Ou esse número pode ser 39. Como 1.521 está mais próximo de 1.600, eu vou arriscar sendo 39. Vamos fazer aqui? 39 vezes 39. 9 vezes 9, 81, vai 8. 3 vezes 9, 27. 27 mais 8 vai dar 35. 3 vezes 9, 27. Agora vai 2 para cá. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 1, 12, 5 e 1. Está vendo? Então, aqui vai dar 39. A raiz de Δ. Agora, bora encontrar o valor de x. x, x feio. x é igual a menos b. Quem é o b? 33 positivo. Então, vai dar menos 33, mais ou menos 39, dividido por 2 vezes a. O a é 1, então vai ser dividido por 2. E só um detalhe aqui é o seguinte. A gente não vai estar interessado na parte negativa aqui. Menos 33 menos 39 vai dar um número negativo. E a gente não vai trabalhar com idade negativa. Então, a gente já pode excluir isso daqui. Esse negativo não interessa para a gente. Então, aqui vai ficar 39 menos 33 vai dar quanto? Vai dar 6 sobre 2. x é igual a 3. A pergunta, vamos lá ler novamente. Daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 378? A resposta é daqui a 3 anos. Fechou? Então, é isso. Se inscreve no canal e deixe o like no vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!